Bom, vamos falar agora do multi-waves. O multi-waves é um módulo triplo, aonde eu tenho um LFOVCO1 como sendo um módulo com diversas características que ele pode operar como LFO ou como VCO, e mais dois LFOs puramente analógicos, que a gente vai dar uma olhada depois. Olhando esse módulo, essa parte híbrida do multi-waves, no modo LFO ele tem várias propriedades de operação, certo? Ele tem oito formas de onda, contando com a forma noise, aonde eu tenho algumas características diferentes dos LFOs convencionais. A primeira característica é que eu consigo alterar a simetria ou formato da onda com a qual eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, a primeira onda delas é uma dente de serra positiva, e eu posso alterar a angulação dessa forma de onda através desse potenciômetro que eu chamo de simetria. altero desde uma exponencial positiva para uma exponencial negativa, ou equivalente a 1 sobre x. O interessante dessa parte do módulo é que para qualquer uma das situações eu tenho uma saída square, aparecendo aqui no osciloscópio embaixo, que me permite utilizar como uma referência de sinc ou mesmo um sinal de controle, no caso do LFO, o tempo todo. Então, independente da saída principal, eu tenho essa saída square aqui, que me permite outras utilidades. Então, no caso aqui, por exemplo, dessa dente de serra positiva, eu consigo alterar o formato dela através desse potenciômetro de simetria. No ponto médio, ela vira uma dente de serra como um risco. Outra coisa interessante é que para todas as formas de onda nesse LFO, eu tenho um controle de sample enrode. Então, eu posso transformar essa onda em uma onda estépede. Então, aqui basta eu atuar no controle de sample enrode, que eu acrescento estepes com larguras diferenciadas. Obviamente, se a taxa de estep não for síncrona com a forma de onda, você começa a ter umas relações quebradas em termos de posicionamento do estep, que também é bem interessante para gerar controles aleatórios. E, no caso, quando eu levo esse controle de sample enrode ao final, eu passo a ter o controle de sample via clock externo nesse jack daqui. Então, se, por exemplo, eu pegar agora e inserir nesse entrada de clock externo a saída square de um dos LFOs, por exemplo, eu posso, através de um clock externo, alterar essa taxa, o que também é bem interessante, porque eu passo a ter o sample enrode sincronizado com alguma coisa externa, ok? Voltando à forma de onda sem o clock externo. A segunda forma de onda é uma dente de serra negativa, com as mesmas propriedades. Então, eu teria como fazê-la estepede, assim como tenho como alterar a parte de simetria. Ela é uma dente de serra exatamente invertida em relação à primeira. A terceira forma de onda é uma forma de onda quadrada. Nessa forma de onda quadrada, a simetria funciona como pitch-widded. Então, eu posso controlar o widget dessa quadrada. E no caso LFO, isso aí seria, você poderia ser utilizado, por exemplo, como um clock para comandar um ADS-R, aonde o tempo alto que eu colocasse aqui ia determinar, por exemplo, o nível do sustain de um ADS-R, ok? A quarta forma de onda é uma triangular. Me permite a mesma coisa. Eu inseri estepede através do sample enrode. E no caso do, da parte de simetria, eu consigo variar desde uma dente de serra negativa a uma dente de serra positiva, sendo que no meio seria a triangular. A quarta forma de onda é uma sinóide, mesmo as propriedades. Eu consigo colocar estepede nela, através de sample enrode. E na simetria, eu altero exatamente o formato da forma de onda, se tornando o equivalente, talvez, a uma dente de serra, só que com características mais suavizadas. A quinta forma de onda é uma senóide, onde a simetria dela é realizada na parte positiva e na parte negativa do seu ciclo, permitindo você ir de uma senóide retificada negativamente a uma senóide retificada positivamente. A mesma coisa, também me permite criar estepes sobre ela, juntamente, obviamente, com a coisa da simetria. A próxima forma de onda é uma forma de onda pulse, onde a simetria, na verdade, comanda, de forma parecida com a última senóide, ela comanda a presença do pulse positivo com o pulse negativo, obviamente, me permitindo também criar uma situação estepede, está certo? A última forma de onda do LFO é um ruído. É um ruído com uma característica mais de ruído rosa, onde a simetria agora passa a ser a densidade do ruído, o que me permite geração de ruídos com distribuições de frequência bem diferente, o que também é muito interessante para a geração de cajas e shimbals e outros instrumentos onde você tem necessidade da presença de ruído. Como ela também tem a propriedade do sample enrold, o interessante dessa forma de onda é que, utilizando o sample enrold, você tem um sample enrold totalmente randônico. Muito interessante, por exemplo, a controlar filtros e gerar notas randôminicas. E, obviamente, o tempo desse sample enrold vai determinar os momentos da presença dessas tensões randôminicas. Continuando a pressionar o botão, eu entro no modo VCO. O modo VCO não possui a característica do sample enrold. Não são formas de onda estépide. Por outro lado, são exatamente as mesmas sete formas de onda iniciais, mas com uma excursão de frequência dentro da área de áudio, da área audível. E, com isso, você tem formas de onda muito ricas, porque você continua tendo a propriedade de mexer na simetria da forma de onda, o que torna um VCO completamente diferente da maioria dos VCOs que existem em mercado. Então, por exemplo, essa forma de onda daqui, que é a Sol positiva deformada, ela tem uma distribuição harmônica completamente diferente do que existe no mercado. Isso vai valer para todas as outras formas de onda. Então, você tem uma Sol negativa com a mesma propriedade, e a gente pode escutar o som da variação, que eu vou apresentar depois. Certo? Porque em inglês você vai fazer o texto ou substituir isso que eu estou falando. Então, aqui é tranquilo, já estou até preparando a situação de tal maneira para poder escutar. A mesma coisa para a forma de onda quadrada, que eu tenho a variação de pulso Widdish. Então, por exemplo, agora eu já ia colocar o áudio do pulso Widdish. Melhor assim, fica até mais fácil para a gente. Na triangular acontece a mesma coisa. Eu posso variar desde Sol positiva a Sol negativa, o que dá uma variação de distribuição harmônica muito grande. Depois eu vou botar o áudio aqui para você escutar. É incrível. Próxima forma de onda, a senoide. A mesma coisa. A variação da distribuição harmônica é incrível, a ponto de ter características de sopro. Agora é porque está profissional. O que a gente está fazendo aqui é... Mesmo valendo para a senoide uma alteração nos semiciclos, e a última delas... em forma de onda pulso. Se pressionarmos novamente o botão, ele vai voltar ao modo LFO. Ok? No caso dos LFOs analógicos, puramente analógicos, eu tenho basicamente uma saída... aonde sai a forma de onda em questão, e igual ao LF1, eu tenho uma saída square dedicada, aonde eu também tenho controle de simetria sobre a forma de onda. O interessante é que, neste controle de simetria, eu também altero o widget da saída square. Isso vale para os dois osciladores, os dois LFOs. Eu tenho um controle de frequência e tenho um controle de widget externo. Então, por exemplo, se eu pegar outro LFO e desejar modular em frequência a ESLFO, através do controle de widget, eu posso dizer o tanto que vai acontecer essa modulação. Retornando ao primeiro LFO, VCO, ele tem algumas outras características que devem ser mencionadas. No caso do modo VCO, o controle de sample enrold passa a ser agora um ajuste fino de frequência. Como não existe sample enrold no modo VCO, esse controle daqui, como está indicado no painel, ele passa a ser um ajuste fino de frequência. Com isso, a afinação no modo VCO se torna muito mais precisa. É a mesma coisa. Para ele ser utilizado como VCO, o widget, o controle de CV externo dele, tem que ser colocado no máximo. Então, no máximo, a curva de controle de frequência pode ser 1 volt por oitava. Então, a gente coloca ele no máximo e esse controle passa a ser um controle de CV convencional, como qualquer outro VCO. Nesse módulo, a gente tem um quarto módulo a mais, totalmente independente dos três LFOs, que é essa saída de noise e esse controle de noise density junto com este controle aqui de cima. Essa saída é uma saída de noise com ruído branco, onde, através do noise density, eu controlo a distribuição de ruído dessa saída. Ou seja, eu tenho dois geradores de noise nesse módulo que podem ser usados independentemente para a geração de ruído. Esse controle de noise, onde eu controlo a densidade do sinal aleatório, também pode ser feito através da saída noise. Então, por exemplo, se eu quisesse modular através de um oscilador essa distribuição de ruído, eu simplesmente teria esse controle feito aqui. E...